Falos, meninas e menina! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agrovisão. E esse final de semana, a gente tá aqui fazendo a cobertura exclusiva da 6ª edição da Feira do Produtor Rural de Jaguaré. Já tem vários outros episódios aqui atrás que a gente gravou ontem, já gravou hoje e aí vai ter amanhã ainda. E agora a gente tá aqui com o Márcio da Magnojet, também tá junto com um dos nossos parceiros aqui. E vai falar um pouco mais sobre a empresa, sobre as tecnologias e sobre as condições que estão tendo aqui na feira. Márcio, obrigada, muito bem-vindo ao nosso podcast e se apresente pro pessoal. Eu te agradeço, boa tarde a todos, né? Meu nome é Márcio Júnior, sou coordenador regional do estado, né? A Magnojet é uma indústria que é 100% brasileira, ela foi fundada em 1985 e ela tem a missão de produzir as pontas e acessórios pra linha de pulverização. Sim. No geral, né? E a linha de costais também. A Magno hoje é uma indústria maior fabricante de pontas pra linha de... no ramo de agrícola. Sim. No geral. Então em termos de cafeicultura, principalmente que nós temos aqui cafeicultura, mamão e pimenta do reino, né? A gente tem tudo aquilo que você precisar pra linha do agricultor pra ajudar vocês aí também. Pra poder trabalhar, né? Isso. É, você falou de ponta, né? De pulverização. E aqui a gente usa o Magnojet. Eu falei até com... comentei ontem com o doutor Wagner aqui. Eu trabalhei um tempo na área de tecnologia de aplicação, né? Sim. Sou fascinada. Eu amo quando vai falar que vai regular um pulverizador. Aí falou comigo, assim, eu gosto demais dessa área. E eu sempre falava, não, gente, vocês têm que comprar bico bom, porque às vezes a gente chegava no produtor e era um arco-íris, assim, sabe? Sim, sim. Correu. A turbina era um arco-íris. E explica pro pessoal de casa qual que é a importância da gente ter uma boa ponta de pulverização, né? Ponta de pulverização em bom estado, né? Que às vezes as pontas estão todas iguais e tal, mas é ponta de cinco anos atrás que quando comprou o pulverizador nunca trocou, né? Perfeito. Perfeito. Assim, pessoal, existe um cronograma de trabalho, quando você vai fabricar uma ponta de pulverização, existe um cronograma que, vamos falar assim, de trabalho de horas. Sim. Mas isso é especificado dentro de um laboratório, sem nenhuma interferência externa. Que são os produtos químicos, que são os adobos granulados, então sem nenhuma interferência. Por isso a importância, quando você fala assim, ah, essa ponta aqui, ela dura mil horas de trabalho. Mil horas de trabalho em laboratórios sem nenhuma interferência. É só com água os testes? Só com água. Ah, entendi. Só com água. Os testes são feitos em laboratórios somente com água. Quando você vai pra área externa, que você tem vários tipos de produtos, ela muda muito, porque aí recebe muita, tem várias variações ali que pode danificar. Apesar que a ponta de cerâmica é a mais durável que existe em relação às outras que existem. Existe ela em aço inox, existe ela em poliacetal e existe ela em latão. Mas a de cerâmica é a mais durável que existe. Mas, porém, ela também tem desgaste. E quando você faz a manutenção, quando você faz um trabalho de prevenção, obviamente você vai estar economizando em termos de produto. Não em termos de você falar assim, ah, mas se eu comprar a ponta, eu vou economizar na ponta. Não. Você vai economizar no produto que você vai aplicar. Porque ele vai estar com melhor qualidade, vai estar com melhor deposição e vai estar com melhor penetração quando você precisa de penetração pra dentro, vamos falar assim, pra atingir o tronco, né? Sim. Do café, principalmente, ou atingir, fazer uma cobertura total no mamão também. Sim. Então isso tudo tem que estar devidamente corrigido, devidamente acertado, porque a gente fala muito assim, vamos falar assim, Ah, quando você vai fazer uma aplicação, você precisa de definir o teu alvo. E quando você define o teu alvo, você tem que ter um produto bom e uma ponta boa também pra poder chegar lá com maior eficiência. É, porque às vezes o produtor acha que pagar, trocar os bicos é um gasto, né? Isso. Eu falava, gente, vocês estão de caminhonete aqui, vocês estão com o iPhone no bolso, é só pra comprar uma ponteira. A eficiência dos produtos vai ser muito maior. Sim. A gente chegou numa área que tava tendo infestação muito alta de coxonilha. Uhum. Só que as pontas, em primeiro lugar, as pontas que estavam lá não eram específicas pra fazer esse tipo de pulverização. E em segundo lugar, as pontas estavam assim, muito velhas, né? Aí você media um bico com outro, a variação era muito grande. Perfeito. Então, talvez atingia mais a ponta, mas aonde que era pra ter a penetração lá dentro, não chegava. É isso aí. A gente fez na troca das ponteiras e resolveu o problema. Alguns cuidados que a gente deve ter, principalmente nesse sentido que você disse agora. Por exemplo, assim, se você tiver uma ponta boa, a empresa vai pesquisar no mercado, tem as universidades, nós temos o laboratório e nós temos fazenda também, onde a gente faz os testes, tá? Sim. Pra chegar nesse nível que tem uma ponta boa com uma performance excelente de gotas. Mas a ponta sozinha não faz. Muitas das vezes as pessoas imaginam que colocar pressão, ah, eu vou colocar pressão pra poder chegar. Não é a pressão que vai fazer chegar lá. Principalmente em máquina de turbina. Máquina de turbina é a ventilação que vai pegar aquela distribuição da gota, a hora que você colocou pressão, ela vai fazer a ponta distribuir aquelas gotas. Fez aquela distribuição, a ventilação da turbina vai pegar aquela quantidade de produto e levar até o alvo. Isso é o que vai fazer com que chegue com maior qualidade. Mas pra isso também tem alguns outros fatores que a MagnoGé disponibiliza. A MagnoGé disponibiliza também a parte de rota da qualidade. A rota da qualidade, ela é um profissional, um técnico profissional da empresa capacitado, que vai até a sua fazenda juntamente com o parceiro da cidade, vai até a sua fazenda, para instruir você da melhor forma e instruir você como regular, fazer as regulagens corretamente. Não que você esteja fazendo algo errado. Nós não vamos lá pra criticar ou pra dizer que tem algo errado e tal. Então, quer dizer, se você tá fazendo certo, a gente vai tentar ajustar algo a mais pra melhorar as suas aplicações. Então, isso a MagnoGé tem. E tem também o sistema de negócio. De negócio é quando o cliente não tem disponibilidade pra gente ir na fazenda dele, mas que a gente vai até a loja. Nós ficamos lá na loja. Se o cliente puder nos procurar na loja, a gente vai ter todo o material pra também estar explicando isso pra vocês. Dentro daquela loja, como o procedimento de melhorar a qualidade de aplicação de vocês. Porque são vários fatores que interferem, né? N fatores que vocês... E alguns deles a gente consegue ajustar. Tipo, o clima a gente não consegue, mas aí... Justamente. Outros fatores a gente já tem mais facilidade de trabalhar, né? É isso aí. Você tocou num ponto bem pertinente, que é o fator clima. Sim. Porque quando a gente fala assim... A gente sempre diz pro cliente, olha, não podemos trabalhar com vento. Por quê? O vento vai pegar essa gota e vai dispersar ela. Vai dar deriva e vai levar pra lavoura do vizinho. Mas também a gente não pode trabalhar sem vento. Zero vento, né? Porque existe aquela questão da inversão térmica. Se você não tem uma ventilação da turbina pra poder mexer a folhagem, pra fazer com que aquele ar quente que tá lá dentro da planta, pra ela se dispersar, as gotas também não vão chegar com qualidade. E aí o produto também não vai funcionar. Principalmente agora que nós estamos tendo um clima mais quente e a gente tem que tomar mais alguns cuidados nos horários de aplicação, trabalhar com um pouco de vento, ter uma ventilação correta e ter também uma instrução de qual a melhor ponta pra aquele tipo de trabalho que nós vamos fazer naquele momento lá. Sim. Porque a gente tem as regrinhas, né? Temperatura máxima, a umidade relativa do ar, que é muito importante, que às vezes a gente não leva em consideração, né? A gente tem realidade de ficar 4, 5 meses sem chover e a umidade tá lá embaixo. É isso aí. Não consegue pulverizar durante todo o dia, né? A gente tem que ter os horários, né? Os melhores momentos pra ter a melhor eficiência do produto, né? E combater a praga ou a doença que a gente tá lutando ali. E também, quando você fala assim, ah, mas então quer dizer que o horário à noite é o melhor horário pra se aplicar? Nem sempre. Porque às vezes também pode ter um orvalho muito forte e quando você vai aplicar aí com o orvalho também, ela vai juntar com aquelas gotas, vai juntar com o orvalho e vai... Vai tecer, né? Vai cair pra terra também. E você teve desperdício também na aplicação. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente em toda essa parte. Então, são vários fatores que tem que ser... É um pouco difícil, igual eu falo assim, o agricultor também, ele tem que analisar bastante e hoje é muito mais difícil também em termos de você falar assim, ah, antigamente a gente às vezes aplicava com uma vazão mais alta. E hoje, com essas questões da gente baixar um pouco o volume devido à falta de água que nós temos hoje também e o pessoal quer economizar um pouco. Então, a gente tem que ter alguns cuidados também na hora dessas aplicações e ter uma boa ponta também, procurar um profissional e pedir uma ajuda pra um profissional, pra um agrônomo, questionar também, principalmente aquelas pessoas que vai vender o defensivo pra eles, entendeu? Falar assim, oh, me ajuda nesse daqui. Porque se você não me indicar corretamente, será que o seu produto também vai funcionar? Então, eles têm que cobrar isso daí também do pessoal, você entendeu? E nós, da MagnoJet, que somos uma indústria específica para a fabricação de pontos e acessórios na linha de pulverização, nós temos essas informações. Nós temos técnicos capacitados, os consultores comerciais capacitados pra levar essa informação ao agricultor. Por exemplo, eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de conhecer várias culturas. Porque, vamos falar assim, eu não rodo só o Espírito Santo. Então, eu rodo Norte e Nordeste. Minas também. Então, quer dizer, tem várias culturas plantadas. Então, são uma diversificação muito grande nessa área de pontas. Então, cada ano que passa, também, às vezes, muda um pouquinho também a variação de uma ponta pela outra. Devido ao horário que você vai aplicar e como está o clima da região também. Tudo varia, né? Tudo é variável. E a gente fala que tudo depende, o pessoal fica rindo da gente, né? Sim, gente. Mas, na real, tudo depende. A gente não consegue fazer um padrão e entregar pro produtor, né? Perfeito, perfeito. Não existe uma receita de bolo. É isso aí. E sempre quando a gente vai falar, depende. Mas por que depende? Depende. Não tem o jeito de não depender. Quando você fala depende, é porque você precisa de saber como está o clima daquela região. Você precisa de analisar como está a eração da planta, entendeu? O enfolhamento da planta. Então, como está o cachamento dessa planta. Vamos falar assim, isso do café. Quando você fala do mamão, o mamão está mais, um mamãozinho mais anão, mas está carregado, como que está. Então, tudo isso depende. Não adianta a gente falar que não depende, porque sempre a gente, nós vamos usar duas palavras muito importantes sempre. Definir o alvo e depois que a gente definir o alvo, nós vamos questionar depende. Porque não tem outro jeito. Depende, a gente vai conseguir. Depende, a gente vai conseguir. E é dessa forma que a gente vai trabalhar e não tem como sair dessa. É isso aí. E, Márcio, como que faz para encontrar vocês aqui na feira de Jaguaré? Onde que vocês estão? Olha, nós estamos aqui bem de frente à entrada principal ali, no meio do pavilhão. Nós estamos com o nosso parceiro junto com ela, com a Jaguar Mac, né? A Jaguar Mac é um parceiro nosso. Então, nós estamos com o nosso stand lá, com todo o material que for necessário, com profissionais lá para tirar dúvidas de vocês. Convido a todos vocês a passar lá, fazer uma visita para nós, fazer uma pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aplicação. Talvez a gente não consiga responder completamente para você, porque vai depender como está a sua lavoura. Tudo depende, né? Então, vai depender como está o seu solo. Então, assim, mas a gente vai procurar ajustar muito próximo para vocês. Nós estamos aqui com toda a equipe técnica, a equipe comercial, para dar esse suporte para vocês. A vocês, agricultores, cafeicultores, que estiverem aqui, independente do tamanho da pessoa, seja ele pequeno, médio ou grande, nós temos material para todos vocês. Então, a gente está ali para ajudar e instruir vocês da melhor forma possível. Tem equipamento desde bomba costal até para árbitros dois mil, né? Até para árbitros dois mil. Tem para todos os tamanhos e gostos, né? Perfeito, perfeito. Legal. E condição especial? Nós temos algumas condições especiais, né? Essas condições especiais a gente não está divulgando assim, mas a gente convida vocês a estarem lá. A conhecer, né? A conhecer o nosso produto, que lá vocês vão encontrar condições especiais, prazos e material de primeira qualidade lá também. Legal. Márcio, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. A gente tem que marcar o episódio só pra gente falar de tecnologia de aplicação, assim, pra demorar umas três horas te falando. Mas, muito obrigada mesmo, assim, sucesso pra esse restante de feira que a gente tem ainda pela frente. Que se fechem muitos negócios. Eu que agradeço vocês pela oportunidade, tá? E qualquer coisa que precisar, nós estamos ali à disposição também. E que, como se diz, Deus nos abençoe. Amém. E que realmente venha com um sucesso e cada ano que passa um sucesso maior que está sendo essa feira, né? Isso aí. Pessoal de casa, ó, não deixe de conferir, de passar aqui, de conhecer a feira, né? De visitar os estandes e passar lá na Jogamark pra falar de tecnologia de aplicação. Aproveitar que a colheita acabou pra trocar os bicos. Eu sei que o seu bico tá aí desde quando você comprou o seu pulverizador e você não trocou nunca mais, né? Então, aproveita agora as condições de feira pra dar aquela limpa, dar aquela renovada aí no seu pulverizador. Perfeito aí. É isso mesmo. Venha pra cá, pessoal. Venha nos visitar ali pra gente fazer bons negócios ali e ajudar vocês também no que... Isso aí. Pra melhorar a qualidade e aplicação de vocês. Isso aí. Produzir mais a cada ano. Perfeito. Podcast Agrovisão, conectando você ao mundo do agro.